Tem gente mal encarada querendo me difamar Falam que gostam de mim, depois quer me derrubar Mas eu sou cerne de Angico que não costuma vergar No braço desta viola minha resposta vou dar O dom de ser violeiro só Deus pode conceder Em um dueto perfeito encostada no meu peito Não deixo a viola morrer Em todo lugar que chego já me pedem pra tocar Eu não toco qualquer uma somente pra agradar Todas as pinga que eu bebo ninguém aguenta nem cheirar No ponteio da viola é ruim pra me alcançar O dom de ser violeiro só Deus pode conceder Em um dueto perfeito encostada no meu peito Não deixo a viola morrer Não queira pedir conselho pra quem não pode ensinar Escute os nossos mestres e procure estudar Pois escola que te ensine você não vai encontrar A aula que tu precisa a vida é quem vai te dar O dom de ser violeiro só Deus pode conceder Em um dueto perfeito encostada no meu peito Não deixo a viola morrer Amigo de Deus Amigo de Deus